Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem e sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer aqui hoje esse pão de queijo temperado, delicioso, super fácil e rápido de preparar. Nós vamos fazer no liquidificador rapidinho e fica uma delícia. Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa para mim seu joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Bora lá agora preparar essa gostosura aqui. Vamos começar aqui o preparo. No liquidificador vou colocar dois ovos, vou acrescentar aqui meia xícara de óleo, a minha xícara de 200 ml. Vou acrescentar também uma xícara de leite, esse leite está em temperatura ambiente. Vou colocar aqui também uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa rasa, tá? De sal. Agora vou acrescentar aqui três xícaras de polvilho. Deixa eu pegar com cuidado aqui, porque polvilho ele é muito fino, né? Se soltar de uma vez, olha aí o que que acontece. Esse polvilho que eu estou utilizando é polvilho doce, mas tanto faz, tá? Pode ser o doce ou o azedo, vai dar certo também. São três xícaras. Agora vamos bater tudo até que fique bem homogêneo. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou pegar essa mistura que batemos no liquidificador, vou despejar aqui em uma bacia, um recipiente aí da sua preferência. Eu vou acrescentar aqui uma xícara de cheiro verde, o meu cheiro verde é salsinha e cebolinha, tá? Picadinhos. E vou acrescentar também 100 gramas de presunto e 100 gramas de mussarela ralada ou picada. Aí nós vamos misturar bem. Mistura tudo muito bem. Gente, essa receita fica deliciosa, viu? Se você quiser acrescentar um pacotinho de queijo ralado, queijo parmesão ralado, também pode. Eu prefiro colocar só a mussarela, acho que fica mais gostoso. Ó, misturou bem. Aí agora a gente vai pegar meia colher, deixa eu pegar aqui, meia colher de fermento. Fermento em pó, aquele fermento de bolo. Meia colher de sopa, tá? Deixa eu pegar direitinho aqui. Nossa, a colher tá vindo cheia. Pronto, é só metade de uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E vamos misturar bem. Só mistura. Misturei tudo bem, misturadinho. Vamos transferir aqui agora para uma forma untada e enfarinhada. Eu enfariei ela com polvilho mesmo, tá? Untei com óleo e enfariei com polvilho. Mas você pode untar e enfarinhar daquela forma tradicional mesmo, com margarina, farinha de trigo, como você preferir. E o forno, enquanto eu tô preparando aqui, o forno já está ligado pré-aquecendo. E vamos agora transferir tudo aqui para a forma. Deixa eu dar uma viradinha aqui para pegar bem os ingredientes, né? O recheio. Olha, vamos passar tudo aqui para a forma. Olha, passei tudo aqui para a forma. Dá uma batidinha assim para assentar tudo direitinho aqui. E agora vamos levar para o forno. Forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 40 minutos. Ou até que você perceba que já está bem douradinho. Então já já eu volto. Acabei de retirar o pão de queijo do forno. Pessoal, já vou desenformá-lo para mostrar para vocês como fica por dentro essa delícia. Então vou só passar uma faquinha aqui, ó, para garantir que esteja totalmente soltinho. E vou desenformar. Então, deixa eu pegar aqui, tá quentinho. Hum, tá bem quente. Então vamos tirar aqui. Hum, que delícia, gente. Vou virar ele aqui para o lado certo. Olha só, gente, que delícia que está isso aqui. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem. Vamos cortar um pedaço aqui. Olha, pessoal, super macio. Vale a pena vocês fazerem. Faz aí e depois vocês me contam. Porque é muito gostoso. Deixa eu tirar aqui um pedacinho. Hum, dá até água na boca. O cheirinho está maravilhoso. A fumaça está quente e quente. Deixa eu cortar aqui embaixo. Ai, que delícia. Com um cafezinho quentinho. É tudo de bom. Olha só, pessoal. Deixa eu focar aqui. Olha que delícia, ó. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Temperadinho. Olha. Olha isso. Ai, que maravilha, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, pessoal, espero muito que tenham gostado dessa receitinha de hoje. Não esquece de clicar no botãozinho gostei. E deixar para mim aquele super joinha. Que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Para ficar sempre por dentro das novidades. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.